Eu tô feliz, eu tô explodindo de felicidade Muito bom, tá vindo aqui, tá tia Colega, 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 colega Eu tô muito, tava boca Tô muito feliz que tá aqui com o meu caralho Tá, eu tava na praia, né? Eu, Elen, durma perto aqui, sabia que o avô da cabeça é muito melhor Tá, vai, vai, vai cantar, vou cantar Vou cantar, vou cantar, esse aqui é o meu CD, onde eu tipo assim Arno alto e parece que eu vou encontrar sempre a gente estar atentada Tudo isso é pra você, eu mandei fazer essa caixinha Eu tô, cara, então deixa eu arrumar aqui, tá te chamando, né? Arruma aqui o cabelão, a minha cabelão, a minha cabelão Vai, vai, tá te chamando, tá te chamando Caraca, eu te paro de aras Se ele quiser me conhecer O que é que eu vou fazer? Só quero ser sua companheira Se der para a vida inteira Se cante, ouve, me goste de o que for Ele é o meu primeiro amor O cara, eu quero ser sua amiga Esse que sim, rolou alto e espalhagem A gente foi com nada, a gente saiu, a gente conversou Ele é o meu primeiro amor Ele é tão legal E conquistou geral É gente fina, ele é seu catanal Me ensinou a lutar E também a culpar Na boa cara e eu não sei nem nadar O amor, ele é tão gostoso Tão fofinho e carinhoso Acho que não vai acabar Galera, eu vou casar Só quero ser sua companheira Se der para a vida inteira Se cante ou amigo ou seja o que for Ele é o meu primeiro amor Só quero ser sua companheira Se der para a vida inteira Se cante ou amigo ou seja o que for Só quero Vai ter que vir mais vezes aqui Cara, eu vim aqui quantas vezes você quiser Eu te desejo toda a felicidade do mundo E muito obrigada Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo